Oração da noite. Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, que a paz do Senhor Jesus, que o amor de Maria possa estar no seu e no meu coração. Que nessa noite você seja totalmente abençoado pelo nosso Deus. Eu não sei como é que você se encontra, como está a sua vida. Nesse encontro, desta noite, qual nós temos diante de Deus? O nosso encontro com o Senhor. E Ele fará maravilhas na tua vida. Ele vai abençoar a sua vida, os seus caminhos. Nesse projeto, evangelizar a nossa missão, Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Eu, João Vicente, me coloco nesta noite para que Deus possa te abençoar. Para que Deus possa abrir mesmo as portas da tua vida, do teu coração, das tuas necessidades. Basta você crer, basta você ter fé, basta você buscar e que o Espírito Santo do Senhor, por meio da poderosa intercessão de nossa mãe, possa hoje fazer maravilhas na tua vida. Como que você está? Como está a sua vida, o seu caminho, o seu dia a dia? Deus que hoje quer fazer maravilhas na tua vida. Traga para você a palavra de Deus. Então nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que está em Romanos, no capítulo 10, o versículo 11, que diz assim. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Palavra do Senhor, graças a Deus, querido irmão, querida irmã, todo aquele que diz a palavra, todo aquele que nele crer não será confundido. Meu irmão, como que está a sua vida diante do Senhor? Como que está a sua vida, os seus caminhos? E Deus quer te abençoar. Deus quer fazer maravilhas. A pessoa que segue a Deus, a pessoa que segue o caminho do Senhor, ele não será confundido no dia do julgamento. Porque ele está todo dia na presença de Deus. Deus olha o nosso coração, Deus conhece cada um de nós. Então, que você que está aí, tão distante de Deus, volta para a casa do Pai, volta para o Senhor, volta para Deus. O Senhor traz uma imagem de uma pessoa que está muito sofrida, passando um momento difícil de traição. E ela está sofrendo demais. É uma dor insuportável. E ela sabe de tudo isso. Mas, filhinha, crê no Senhor. Busca pelo teu casamento. Você está perdendo forças, desanimado. O inimigo, muitas vezes, está dominando a tua mente. Procura um grupo de oração. Na sua cidade. Vai ao encontro de Jesus. Vai no sacrário. Vai à missa. Dobre o teu joelho. Busca pelo teu relacionamento. E ela não sabe o que fazer. Jesus está dizendo para você hoje. Vinde a mim. Vinde a mim, que eu farei maravilhas, transformarei. Renovarei as sócias alianças. E Deus fará maravilhas na tua vida. Por isso, meu Deus, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar. Te glorificar, meu Deus, porque tu és grande e poderoso. Santo é teu nome. Toda a honra e a glória a ti. Louvado e adorado seja teu nome, Senhor. Glorificado é teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus, nessa noite, possa te abençoar. Que o anjo do Senhor possa acampar ao seu redor. E que nessa noite você tenha um sono abençoado pelo nosso Deus. Você que vive de calmante, o Senhor me dá uma imagem de uma pessoa que vive de remédios. E Deus está te curando nessa noite. Crê no Senhor e Ele fará maravilhas na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.